Não, tem uns que eu sou legal. Tipo assim, eu fui legal uma vez, me dei mal. Posso contar? Lógico. Suas histórias são maravilhosas. Tem uma coisa que você pode contar. É. Cara, tipo, eu tava conversando com uma amiga minha. Aí minha amiga tava falando, ai, Carol, você tem que ser legal com as pessoas, conversar. Você é mais, né? Com os caras, né? Porque você era muito diretona. É, muito direto. Ela falou, pô, tem que conversar com os caras. Vai ser legal e tal, não sei o que. Aí eu falei, ah, vou tentar. Vou tentar ser legal com um. Aí tinha um que já tava há muito tempo conversando e tal. Aí peguei, cara. Não pedi foto da piroca, né? Ah, você pede? Eu peço. Pra ver, né? Se vale a pena, né? Como é que eu vou vir lá do Rio de Janeiro pra São Paulo e... Sem ver a parada, tá ligado? É, o que falam que mulher pede nude de homem só pra saber se realmente vale a pena. Enfim. E aí, o que aconteceu? Aí não pedi desse cara. Eu falei, pô, vou ser legal, tá ligado? Não pedi. Pô. Pô, cara, eu fiz todo um teatro, cara. Eu falei, não, vou ser legal com esse. Fui lá, busquei ele, tá ligado? E veio ele pra minha casa. Bebi, coisa que eu não faço. Bebi, conversei, ouvi pagode. Se era só uma casa... Aí, aquela palhaçada toda, tá ligado? Beijo no pescoço, aquelas conversas fiadas. Aí eu lembro da minha amiga. Eu falei, não, vou ser legal com ele. E, cara, a hora foi passando, foi passando, foi passando. E nada do cara me chamar pra dentro. Aí eu, pô, colega, vamos lá pra sala. A gente tava no quintal. Falei, pô, vamos lá pra sala. Aí fui pra sala. Nada do cara me chamava pro quarto. Falei, caramba, vou ter que chamar. Queria tu ser paciente, mas daqui a pouco vai amanhecer. Aí eu falei, vamos pro quarto. Aí chegou no quarto, mano. Cara, o cara... Mano... Bruxou? Ah, tô com vergonha de falar o que aconteceu, mas enfim. E tinha um pirô minúsculo? Cara, tipo assim, ficou muito tempo... Em preliminares. É, ficou muito tempo. Aí eu já tava meio... Sei lá, de saco cheio. Aí, mano, o cara meteu uma vez, mano. Eu levantei da cama. Falei, pô, colega, eu tô passando mal que eu não bebo. Aí eu fui pro banheiro e falei, mano, eu vou meter ele a porrada nesse cara. Caralho! Porque ele meteu só uma vez. Não, cara, porque não era o que eu queria que fosse. Ah, entendi. Aí eu falei, pô, vou meter ele a porrada nesse cara, mano. Não tô acreditando, não tô acreditando. Aí eu lembrando a minha amiga falando pra mim ser legal. Falei, cara, pra que que eu fui ser legal, mano? Que isso, mano? Aí eu comecei a andar pelo quintal. Eu tenho um grupo que é só zoação. BBB da bandida. Posso mandar um alô pros meus amigos? Por favor, com certeza. Um alô pro Bataxó. Um alô pro Dodô Lutador. Um alô pra Mãozinha, Moquinha. Mas quem, gente? Dodô Lutador eu gostei dele. Dodô Lutador. Pra... Lutador, foda-se. Pra Cachorrão, pra Martins, pra Tiaguinho, Tulu. Eu acho que é só. Se eu esquecer alguém, vai dar merda. Mas enfim. Vai dar. Aí eu tenho um grupo que é só zoação. Hoje eu acordei, nem acordei. Cheguei 8 horas da manhã e já tava só bomba. Bomba atrás de bomba. Os caras, tipo, fingem que é paparazzi, mano. Tira foto sua lá do outro lado da rua. Enfim. Aí eu comecei no grupo. Falei, rapaziada, tem alguém acordado aí? Pô, tô boladona, mano. Cheio de tesão, andando pelo que tal qual foi, mano. Que não sei o que, cara, comecei a... Mano, comecei a surtar no quintal. Daqui a pouco, cheguei lá no quarto. Falei, pô, colega. Pede seu Uber aí, mano. Vai embora, por favor. Aí eu nunca mais olhei pra cara dele, meu. Bloqueei em tudo, nunca mais. Aí eu fiz a música. Propaganda enganosa. Mas resumidamente, ele tinha um menininho, né? Piruzinho. Você não quis falar, mas a gente entendeu. Ou ele não compareceu legal, né? Ele não deu... Ah, mano, não quero dar detalhes. Não, sim, mas... Não foi legal. Ele deve estar... Se ele te admira, ele vai ver essa entrevista agora. Ah, ele não deve me admirar, não. Ele foi pra cá sem entender nada. Agora ele entendeu. Ah, tá. Foi por isso que ela mandou embora do nada. Mano, eu bloqueei em tudo. Ele cruzou o portão, bloqueei em tudo. Mas eu tô nesse grupo aí. E você me manda no grupo. Qual foi, rapaziada? Eu tô no quintal aqui cheio de tesão. Eu falei, mano, que isso aí? Eu ia rachar muito o bico, mano. Mas expulsa aí. Eu posso que os caras... Expulsa ele. Bloquei. Bloquei esse filho da puta. Pauzinho do caralho. Porque, cara, eu fiz toda uma cena, tá ligado? Eu fui lá, busquei o cara. Cara, você buscou o cara. Ah, não, só de você buscar. Pô, eu dei mó moral pra ele, mano. Você tomou uma com o cara. Entendeu? Você foi simpático. Cara, eu fiquei a noite toda ouvindo o Pagode, mano. Eu nem gosto de ficar ouvindo música triste, mano. Eu nem gosto da ouvindo música. Eu também te amo. Tchau, tchau.